O meu nome é José Bezerra de Araújo e eu moro em Manguinho há 45 anos, sou motorista de caminhão e sou um operário aí da realidade de uma boa parte da sociedade. Eu quero parabenizar essa atividade e é o que nós estamos muito precisando hoje, de uma nova alternativa, de uma coisa nova, porque nós temos 516 anos de uma coisa velha, de uma coisa nojenta. 516 anos nós somos colônia e a gente assiste hoje a situação que todo mundo está assistindo, da desesperança do povo e esse chove no mole lá de Brasília, das nossas autoridades. É deprimente, né? É uma vez que todo mundo fala do que está acontecendo, de roubalheira, de corrupções, mas ninguém fala das causas, né? As pessoas criticam fulano, A ou B, está entendendo? Mas ninguém toca nas causas. Então, a causa do momento que a gente existe, que a gente vive hoje, se coloca que é o deputado, é o senador, é o governador, é o presidente. Então, tudo isso são consequências, tudo isso é o chove no mole, porque ninguém fala das causas dos problemas, ninguém fala das causas desse sistema sujo e imundo que a gente vive hoje aí, que é o capitalismo. Ninguém toca, eu sou uma pessoa mais ou menos atualizada, eu procuro ser mais ou menos atualizado, devido à minha falta de tempo, com trabalho e conciliar com outras coisas, participação do movimento social e tudo, sou do movimento social que chama-se MCP, que é movimento das comunidades populares, e a gente vê as pessoas tocando no assunto, mas não vai nas causas do assunto. Então, tem essa brigalhada toda lá no Brasil, e a população sofre nos desmandos, e ninguém fala das causas. Um trata um de acusar o outro, que é ladrão, o outro também é ladrão também, não pode acusar muito, então fica empurrando um para o outro, está entendendo? E muitas das vezes passa a mão na cabeça do outro e a pessoa é criminoso, foi condenado, a semana passada teve um senador que foi condenado lá em Brasília, há 27 anos de cadeia, eu esqueci o nome dele, mas eu não sei o que, é Estevam. Então, simplesmente, ele estava sendo condenado já há uns 4, 5 anos, por muita roubadeira, em vários estados ele roubou muito, e simplesmente ele se apresentou e a justiça mandou ele para casa, ele está respondendo em liberdade. Então, essa é a justiça que a gente, o país que a gente vive. A justiça só funciona para pobre, a gente vê os presídios tão cheios de pobre, a gente vê muitos estados, nossos governantes, gastando milhões aí com a segurança pública, né? E ninguém fala das causas, então se combate os efeitos, e ninguém fala das causas que é a desigualdade social. Puxa, até quando a gente vai ficar ouvindo isso? Então, a gente precisa falar das causas. Então, eu estou muito satisfeito com esse trabalho aqui da Fiocruz, tem feito ultimamente, sempre fez, então está de parabéns. E eu agradeço por estar aqui, não sei falar muito bem, está entendendo? Mas nós temos que ver as causas em todos os problemas que a gente vive, problemas sociais, tem as causas. A gente vive num país que tem 54 mil pessoas assassinadas por ano na violência, né? Ninguém move uma palha pelas causas. Nós pagamos milhões e milhões e milhões para manter a segurança do nosso povo, é ser pago por a gente mesmo, pelo povo que produz riqueza. E nada é feito pelas causas, só fica-se em cima das consequências, combatendo as consequências. Então, logo, nunca vai resolver o problema que está sempre combatendo as consequências, está sempre cortando a árvore pelos galhos, está entendendo? Nunca se vai no tronco. Então, há quanto tempo a gente vai ficar escutando isso aí? Ninguém, não sei, parece que tem vergonha de falar das causas, porque das causas, eles estão envolvidos com as causas. Que as causas é o se dar bem e o povo sempre em quarto, quinto e sexto lugar. Tá? Então, quero mais uma vez agradecer essa oportunidade. E a gente tem esperança de que o povo realmente possa ter uma noção da realidade, porque não existe democracia no nosso país. A democracia no nosso país é uma faixa, a gente gostaria que existisse democracia, como está no papel, né? Mas a democracia no Brasil funciona para quem tem dinheiro, para quem, para as empresas que vai botar o seu governante lá, o seu senador e compra aquele senador com muito caro, tá entendendo? Então, ele vai governar, não vai governar para o povo, vai governar para quem tem o dinheiro para ele. Então, logo, não existe democracia, é democracia do capital, tá? Então, até quando o povo vai assistir isso? Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade e desejar a todos uma boa participação aqui, que a gente possa sair daqui aprendendo mais. Um bom dia para todos aí.